Fala galera, aqui é o Rodolfo do canal DBF Transporte Coletivo Agora venha com mais um vídeo Os ônibus vão começar a sair em comboio daqui a pouquinho Eu vou registrar o comboio saindo Parece que vão sair em 3 comboios Pra não travar muito o trânsito E eu vou fazer um vídeo especial registrando a saída deles Agora os ônibus vão começar a se preparar pra sair Tem que pegar um ônibus bom aqui pra tirar foto deles e fazer a filmagem Então talvez tu vai ajeitar a fila ainda Agora eu acho que vai O povo já tá se organizando aqui Estamos fotógrafos e foi o povo pra embarcar nos ônibus Pra dar volta no centro da cidade E aí Vai cheio de piso, conto que a foto De um 81093 ao primeiro foi eu puxando o comboio De um 81093 ao primeiro foi eu puxando o comboio Eu acho que eu vou fazer outra ponta que aqui não tá legal Só aproveitar que a CT fechou o tráfego aqui Vou roubar um 81093 ao primeiro foi eu puxando o tráfego aqui Vou roubar um 81093 ao primeiro foi eu puxando o tráfego aqui 81093 ao primeiro foi eu puxando o tráfego aqui É 108 Ô, cebola Rogado 25 Rogado 090 Rogado 165 Rogado 173 Rogado 30 Rogado 30 Rogado 30 Rogado 31 Rogado 30 075 156 116 O articulado agora vai quebrar E o 088 Fechou os carros da Transpapos Aí vai vir o articulado da Campo Belo E depois vai vir o da Zumbi Pronto Agora o articulado da Campo Belo Aqui a CT fechou tanto Duas faixas pra poder sair de boa os ônibus Sepeado Pease aqui Estripando que roa E cobre Está com deucr거를 O próximo comboio açaí vai ser o da ambiental Aqui é o carro mais novo, o 110, que ainda está sem placa O 108 O 105 O 107 O 106 O 104 O 104 O 102 O 103 O 103 O 100 O 101 O 109 E por fim o mais interessante, o Caetano Busch É o carinha de saco O mais interessante do evento aqui O 104 O 104 Porra, velho, estamos esperando E agora vem o Zatanzolf O futuro dos carros, amanhã eles é o 5, hein, quem topa Não, agora fez leve, hein Porra, olha que o sapinho da O sapinho que não é, o que os caras vai fazer Mano, tem a cara de sapo que tá porra Eu tô achando que é o outro, não é aquele mesmo É o outro, é a cultura dele É o mais perfeito Os carros da Zatanzolf E o 815, dá 6 Outro carro cebolano 887, dá 6 também Outro carro cebolano Só outro, terceiro que eu perco a foto 859 981, dá 7 870, dá 6 814, dá 6 723, dá 6 também 753, dá 6 Ali o 813, cheio de carro cebolano, droga Tá ótimo 814, dá 6 Tem mais um pouco de Zatanzolf 814, dá 6 814, dá 6 Aqui o 812, o sobe, o sobe, o sobe da arma, então Pela 418A E agora o comboio vai sair de novo O último comboio Aqui é o 790, dá 7 Perdeu 784, deixa eu ver 416, dá 814, dá 913, dá 6 418, dá 6 Obrigado. Obrigado. Vamos dar um salve aí pro cara do 66925. Gente boa, já passou zoando aqui. A turma toda feliz. Os motoristas. Num momento especial. E é um, querendo ou não, um orgulho, né? Estar presente neste momento. Dirigindo esses maquinões. Isso aí, cabelo. Isso aí, Felipe. Registrando aqui, né? O início do futuro. Futuro olhando pro passado. Tchau. Tchau. Tchau, Tchau. Ok, agora aí, acabou. E o último deles sendo 78861, logo à frente 66812, 66980, 78862. 66841, 78959, 66722 e esses são os últimos aqui a saída dentro. Pegar um outro ângulo. Cena essa que até arrepia. Sem palavras para descrever esse momento. Não esperava sobre essa entrega. Fui pego de surpresa ontem à noite com a notícia. Eu vim aqui hoje. Não me arrependo. Só alegria, velho. Do comboio da Transolf, do meu deu erro, acabou a memória, aí não salvou nenhuma parte do vídeo do Transolf. Então, vocês viram aí que eu peguei o vídeo do Fabiano, desse último trecho. O comboio... Desconto, tá? O Fabiano, eu peguei o vídeo dele, o último comboio da Transolf, felizmente ele filmou também. Aí eu vou enlengar. Espero que tenha filmado, que o meu celular vive dando pau. Ah, tomada que não, hein? Nem conferir para não trabalhar com raiva hoje. Já vou trabalhar e no final do serviço eu junto todos os vídeos e vou torcer para ter dado tudo certo aí. E esse aqui é o terceiro vídeo, Carlos, que o primeiro foi realizando, o segundo foi o que eu fiz, os ônibus manobrando, mostrando os ônibus parados lá. E o que você achou dos vídeos, dos eventos de hoje? Eu achei que foi legal. Interessante, né? Interessante. A gente tira foto oficialmente desde 2007. Eu lembro que desde aquela época lá que a gente começou a tirar foto, eu ficava falando de conseguir pegar um comboio de entrega e esse aí é um momento, assim, normal. São ônibus novos e tal, com qualquer outro. Só que para mim é especial porque eu sempre quis ficar, ver a produção em grande massa de ônibus elétricos. É, ele veio com uma fase de mudança do sistema. É, a pontapé inicial do futuro, né? Então, basicamente, o novo sistema foi pensando nos elétricos. É isso que eu achei legal. E aí o comboio a gente não vai alcançar, não. Vai alcançar lá. Está com os batedores. Provavelmente está abrindo trânsito para eles, abrindo espaço. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dos vídeos. Isso aqui na tática foi o quarto que teve a live que eu fiz lá no dia que eu estava filmando mesmo, hoje, né? No caso, para vocês vai ter sido no dia que eu estava filmando. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Convidar o pessoal a ver no meu canal lá, já fazendo um marketing. Uma mini entrevista com o Val Prado, ele dando uma breve explicação sobre as funcionalidades do UDA elétrico. Aí, bem interessante. O cara é fera, né? Val Prado aí, todo mundo já conhece. Ele é um grande entendedor do assunto. É motorista e manda muito. É ele que veio trazendo. E agora, embora no comboio, foi o... Acho que é o diretor da Eletra. Não deu tempo de entrevistar ele. Na verdade, foi a correria lá, já filmando e tal. Aí, muita gente falando com ele. Aí não vale a pena. Não vale a pena. Vale a pena, porque o cara é bem atencioso ali. O cara é da hora. Só o ridente e tal. Mas... E é mais atrapalhado mais. É, não queria atrapalhar. Não nos incomodar.